Nossa equipe mostra pra você um pouco das atividades desenvolvidas pelo projeto Algodão Doce, que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Hoje, vamos acompanhar o trabalho realizado pela turma de balé. As nossas aulas são mais aulas práticas, apesar de ter um pouco de teoria, mas como as crianças ainda são pequenas, a gente tem umas turmas já com adolescentes que a gente trabalha mais a parte teórica, mas a princípio é a parte prática mesmo, da dança, da musicalidade, da expressão. A gente faz um trabalho de consciência corporal, é uma coisa muito gostosa de fazer e as crianças se divertem muito nas aulas, porque apesar de ser uma aula que tem muita disciplina, mas a gente usa muito a criatividade e é uma aula bem lúdica. Querendo ou não, isso soma com o desenvolvimento das crianças que participam da aula. Ah, com certeza, né? O principal é o desenvolvimento motor, porque a gente trabalha o equilíbrio, a gente trabalha a coordenação motora e isso aí é maravilhoso para elas, já que a gente não tem aquela infância antiga de subir em árvore, de brincar na rua, então a gente tira um pouco ela das telas e elas vêm praticar uma atividade que é gostosa e divertida. Hoje, essa aula é dividida em dois dias da semana, mas hoje a senhora administra essa aula para quantas crianças? As nossas turmas, nós temos seis turmas aqui de balé, três funcionam na parte da manhã e três na parte da tarde. E a gente divide as crianças por idade, cinco e seis anos, sete e oito e nove acima. Importante a gente destacar também, né? Eu tenho certeza que a senhora já teve contato com os pais dessas crianças, as aulas já começou tem um tempo, como que a senhora sente a presença das crianças e também como que os pais estão recebendo essas aulas? Ah, sim, os pais estão agindo bem, estão trazendo, as crianças não estão faltando, mesmo porque a gente, a partir de um número de faltas, a gente vai estar, a criança não vai estar mais continuando, né? Já que não está vindo, frequentando, a gente tem uma lista de espera aí enorme e aí, de acordo com o que elas vão se ausentando, a gente vai chamando novas alunas. Importante a gente destacar, para fechar, para falar sobre essa receptividade das crianças, né? Eu acho que a dança, ela está no seio da sociedade brasileira e eu tenho certeza que as crianças gostam bastante de praticar o balé. Ah, sim, elas chegam igual pipoca, pulando na aula, né? E dia que não tem, elas reclamam. Por que não teve ontem também? É porque a socialização é grande, né? A gente faz os nossos exercícios, a gente faz em conjunto. Então, é tudo ali em forma de brincadeira para elas, né? Para a gente, é um exercício para elas, é uma brincadeira. E toda criança gosta, né? Do contato, convívio com outras crianças, muitas filhas únicas, né? E, às vezes, em casa, o pai não consegue oferecer outras atividades, né? Já que todo mundo trabalha, tem uma vida corrida. E é importante, para mim, não esquecer, né? De falar da professora também, como que a professora está se sentindo, participando desse projeto aqui da Secretaria de Assistência Social. Ah, nossa, eu amo. É o público que eu gosto. Eu já tinha trabalhado outra época aqui na cidade, só com aulas particulares. E agora a gente fez aí, né? Um contrato com a prefeitura e pode atender todo o município. Isso é maravilhoso, né? Para a gente que quer disseminar a arte, né? Principalmente a dança. E toda, assim, a maioria das meninas sonha em ser uma bailarina, né? Então, a aula dá aquela experiência. Ainda que elas não se tornem bailarinas profissionalmente, mas elas têm aquele contato, aquele convívio, né? E já é bem gratificante isso aí. Música